Nós estamos aqui no setor Vitória, a Polícia Militar fez um cerco aqui para recuperar a moto do cidadão que nós iremos conversar agora. Ele não vai mostrar o rosto por questões de segurança, mas vai contar o que aconteceu. Roubaram a sua moto, foi isso? Exatamente, dois meliantes apareceram com arma. Arma de fogo. Arma de fogo. E acabaram me abordando. Eu ia indo na rua, na Avenida do Pratocinho, eles me abordaram no meio da rua e sacaram a arma para mim. E acabaram. Estava só? Estava com minha namorada. Levaram a moto? Levaram a moto e meu celular. Como é que eram esses rapazes assim? Diga aí. Era dois jovens, um moreno, na estatura de uns 17 a 20 anos e outro baixinho, de cabelo grisalhozinho, na estatura de uns 20 anos. E isso foi aí, o roubo aconteceu lá no? Patrocínio. Patrocínio. E eles vieram parar aqui. Olha só, aqui no setor Vitória. Eles abandonaram a moto. Nós vamos entrar aqui com o Wesley Lopes para mostrar que eles abandonaram a moto. E nós vamos mostrar, Wesley, nós vamos mostrar exatamente o local onde está a moto. Você acompanha comigo, você que está em casa. E aqui é um breu terrível. Muita areia dificultou a ação da polícia, mas mesmo assim a polícia conseguiu recuperar o bem do rapaz. Esse que a gente conversou agora, que não quis se identificar, claro, com medo de represária, um jovem que estava com a sua namorada, que foi assaltado por esses dois elementos com arma de fogo, segundo ele. Segundo ele, com arma de fogo. Olha só, a moto que eles roubaram. Essa aqui. Mostra aí, Wesley. A moto está aí para você ver. E olha, a perseguição foi terrível. Eles abandonaram a moto aqui e fugiram para dentro desse matagal. É um matagal terrível. É um breu, mas a polícia está aí tentando ainda encontrar os elementos. Na verdade, é que eles fugiram, porque sabem que a polícia militar, inclusive tem uma sandália deles aqui, esqueceram até a sandália. Olha aí, capacete, uma sandália. Ó, calça, calça aqui, 39,40. Calça 39,40. O capacete. Vamos, vamos. Eles abandonaram esse capacete aqui. Olha lá, olha lá, mostra lá, Wesley. O capacete, o capacete, inclusive, a gente observa que era realmente o capacete do outro pé da sandália daqui. O capacete do rapaz, o capacete, o capacete de rosa, que seria da namorada do rapaz. E eles abandonaram tudo aqui e fugiram. Fugiram para não ser presos. Fugiram, porque sabem que a polícia militar não está dando trégua. Mais uma sandália aí, foi? Encontrou mais uma aqui, ó. Mais uma. Olha aí, ó. Sandália, essa aqui é branquinha. Desculpa aí, eu estou um pouco aqui, é um mato, né? E a verdade que eles fugiram, volta a dizer, para não serem presos. Você que ligou a televisão agora, você que está em casa, ligou a televisão agora, vou explicar para você. Essa moto que o Wesley está mostrando aí, ela foi tomada de assalto. Essa moto Bróis, com a amarela, ela foi tomada de assalto lá no patrocínio. De lá para cá, a polícia, após ter tido o anúncio pelo CIOP, de que a moto teria sido roubada, começou as buscas, até que a polícia militar encontrou a motocicleta com os elementos. E, na perseguição, eles vieram parar aqui, no setor Vitória, nesse matagal, para fugirem da polícia. Para não ser presos, para não ser presos, para eles não serem presos. E a verdade é que eles abandonaram a moto, moto recuperada aí do rapaz que deu entrevista para a gente, ele já conversou com a gente, porque ele não quer mostrar o rosto com medo de represária. Mas, a verdade é que ele passou um susto danado. Esse cara amado só podia dar nisso aí, né? Eles têm que entregar a moto. A polícia conseguiu fazer o ser que eles abandonaram a moto. E eles fugiram para não serem presos pela polícia militar. Do meu lado está a tenente Lara, que vai conversar com a gente, tenente. Pelo menos, o bem foi recuperado, né? Um brei desse aqui é difícil. Complica um pouco o nosso serviço, mas a gente encontrou com os dois elementos aí, com as características da moto, saímos aí em acompanhamento. Só que eles obtiveram êxito devido à facilidade aí da moto e conseguir maior evasão aí nas ruas da cidade, né? E nós de carro maior. Ficou uma distância um pouco grande. Saímos em perseguição aqui. Ele caiu aqui nesse matagal. Veio, os dois levaram uma queda e tomaram um. Aí a gente saiu fazendo algumas diligências, mas aí não obtivemos êxito na captura deles hoje, né? Mas amanhã, com certeza, aí alguma coisa a gente vai dar retornando para a sociedade. Então tá aí, você ouviu a tenente Lara. As investigações irão continuar. E pode ter certeza que tão logo a polícia descubra o paradeiro deles, desses dois assaltantes, eles serão presos. Questão de dias, com imagens de Wesley Lopes, Daniel Evangelista, direto aqui do Setor Vitória, uma ação da Polícia Militar para o Canal do Povo.